O quintal do varino tá inundado pela água, ó. Ai, ai, como que o pai vai voltar? Pois é, meu filho, como que o seu pai vai voltar pra casa? Vai voltar cheio de lama. Vamos, agora lá pra cima da rua, ó. Ah, não dá pra pegar a luminosidade. A rua tá toda... Nossa, a rua tá... Não aparece nenhum paralelepípedo. Não aparece nenhum paralelepípedo. Só água. O bueiro ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Já entupiu também, ó. Não posso aproximar a luminosidade. Já entupiu e a água tá passando por cima. Aqui, ó. A gente parou o carro quase em cima do bueiro. Já entupiu. Ai, que medo de levar o carro. É muita força que essa água tá descendo. Como sempre, né? É muita força que essa água tá descendo. Como sempre, né? É muita força que essa água tá descendo. A CIDADE NO BRASIL